Para você que se liga no torneio Dente de Leite, categoria sub-9, a Paula volta a rolar, bom terceiro tempo para você, é a última etapa dessa última rodada da fase de classificação. Primeiro tempo muito equilibrado, segunda etapa, avassaladora da equipe do McDonald's. 5x1 vai vencendo o time de amarelo. Aliás, o Vini terminou o segundo tempo falando da ofensividade das equipes. O McDonald's, antes desse jogo, tinha 77 gols. Olha o Singular na saída do goleiro, a bola batida para fora. O McDonald's tinha 77 gols feitos até então. Agora são 82, né? A equipe do Singular tinha feito 66 com esse de hoje, 67. Porém, desses 66, 36 são do Miguel. Isso revela um pouco também da dependência do Camisa 10, né? Que tem o Colégio Singular. Olha ele aparecendo agora, bateu direto para fora. Vinícius Brito, terceiro, último tempo aqui no Campo Pompilha. Um pouco mais curto, são 10 minutos, por isso que eu já te chamo agora. Fica difícil uma reação para a equipe do Colégio Singular. É claro que a gente não pode descartar, né? Mas é muito complicado, 5x1 e você tendo que tirar essa diferença em 10 minutos. Muito difícil. No futebol nada é impossível, mas a gente sabe da dificuldade que tem. Aí entra a questão do fator tempo, né? A questão do jogo em si, né? Como é que o McDonald's consegue dominar a posse de bola, chega bem no campo de ataque. No segundo tempo a gente viu uma equipe que aumentou a sua vantagem, mas mesmo assim continuava no campo de ataque em busca do próximo gol. O Colégio Singular tem que inverter praticamente tudo o que aconteceu no segundo tempo para poder pensar no empate. O McDonald's chega mais uma vez no campo de ataque, não está contente com a vantagem que construiu durante o jogo e é por isso que a gente percebe que esses 10 minutos finais tendem a levar a equipe do McDonald's a confirmar a vitória que construiu ao longo da partida. McDonald's que vai fazendo uma pressão nesse comecinho de terceiro tempo. Eu não sei exatamente quantos gols o McDonald's conseguiu fazer em 10 minutos, mas não foram poucos no segundo tempo. Então assim, acreditar ainda dá, né? Mas precisa também sair um pouco do campo defensivo e o McDonald's não deixa. Olha o McDonald's de novo. Bola que sobra de frente, Fabrício ajeitou, engatilhou na hora de bater. Chegou desarmando a defesa. Contra-ataque agora da equipe do Singular. Boa jogada individual, saiu de frente para o gol! Defesaça do Matheus! Disparou pelo lado direito e ninguém parou o Giovani. O Giovani ia parar dentro do gol. O Matheus saiu bem, fechando o espaço, fechando o ângulo. Levantamento vem na direção da área. Chegou rasgando dali a defesa. Volta de novo essa bola aqui pelo lado esquerdo de ataque da equipe do McDonald's. Bem na jogada, o Luca acabou sendo desarmado com falta. Sai para o jogo mais uma vez a equipe do McDonald's. Arthur, você vê como já começa a trabalhar com consciência a bola da equipe do McDonald's. Já recomeça o jogo, gira. Vai jogando com o tempo. Tem a vantagem, vence por 5x1. A emissão lateral batido pela equipe do McDonald's. Vence por 5x1. Vence por 5x1. Vence por 5x1. Vence por 5x1. Vem de novo pro campo de ataque, colégio singular Boa abertura de bola do Giovani Passe pro Miguel Miguel já dispara pelo lado esquerdo O Giovani tá lá dentro, ele bateu cruzado Pegou, largou o goleiro, sobrou o Giovani Tirou pro pé direito Defesaça do Matheus E ele levantou a mãozinha ali pra alguém cumprimentar E ninguém foi, cumprimenta o Matheus, gente Que defesa do goleiro do McDonald's Escanteio vai ser batido Pé direito, levantamento que vem Sobra de bola, tá de frente Tentou emendar de primeira, não conseguiu pegar enxergo na bala o Davi Aí o João Tentou ganhar no pé de ferro Melhor pro Luca Olha o Luca Disparando pelo lado esquerdo O jogador do singular tá caído O jogo ainda não parou McDonald's tá no campo de ataque Na jogada do Luca Outra finta Tentou cavar uma falta A defesa do singular Chegou afastando E agora sim o jogo tá paralisado, Vini A gente passou da metade desse terceiro tempo E nesse terceiro tempo O Matheus vai sendo personagem do jogo Vai sendo personagem do jogo Que defesa sensacional Mesmo caído Evitou mais um gol A gente fica preocupado ali com o jogador do singular Que tava no chão Agora também tem um jogador do lado do McDonald's Que tá no chão do outro lado Bastante trabalho pra também Equipe médica Uma contusão em cada lado do campo O jogo Bastante movimentado ainda O McDonald's segue movimentado Porém O McDonald's diminuiu O nível dessa movimentação É um jogo que tá controlado Pela equipe do McDonald's Que espera aí o finalzinho do jogo Agora três minutos Pouco mais de três minutos Pra comemorar a vitória Nessa última partida Da fase de classificação Do torneio dente de leite Vamos ver como se desenrola O McDonald's aparece como forte candidato Pra essa fase final Até porque É uma equipe Que é muito bem organizada Vence o jogo Vence bem Totalmente organizada Dentro do campo de jogo Com bastante alternativas No campo de ataque E a equipe do colégio singular Vai pra chegada Pra tentar diminuir Essa vantagem Que o McDonald's tem Reta final de jogo Aqui no campo Pompilho Pisa na bola Tentou levar pra cima Da marcação A impressão É que a bola bateu Por último no Luca Foi isso mesmo Lançamento que vem Aqui no campo de ataque Da equipe do McDonald's Abriu o compasso Fez o corte O Marco Vinicius Limpou bem da marcação Outra finta Lançamento vem pro Giovani Giovani é pequenininho Mas é habilidoso E corre uma barbaridade também Oito minutos Reta final de jogo Lançamento vem na linha de fundo Cruzamento Marcos Vinicius A bola sobrou Defendeu Matheus Mais uma defesa Espetacular E impressionante Do goleiro Do McDonald's E o Mac Agora sai em contra-ataque Luca Limpa bem a marcação Tem opção de passe Ainda o Luca Tentou levar Na jogada individual Acabou perdendo a bola Arrojado Arrojado Não tem medo da bola Não tem medo De se jogar É um goleiraço Matheus Chega de novo No campo de ataque Bem a finta Luca O Anderson Japones Só toca Luca Faz assistência Também Tem essa opção Também no futebol Com certeza Tem essa opção No futebol Tão três jogadores Do lado esquerdo Mas eu vou te contar Uma coisa A defesa do Matheus Foi absurda De novo É incrível Como tem um número Bom de bons goleiros Nessa categoria Sub-9 Você que está Acompanhando o torneio Dente de leite Deve ter visto Nos outros jogos Também Bons goleiros Boas intervenções E é incrível Eles não tem medo Da bola Não tem medo De crescer Para cima do atacante Ótimas intervenções Duas praticamente Seguidas Aqui do Matheus McDonald's Que se tem bons jogadores Na linha Com boas jogadas Tem também um goleiro Que segura as pontas Embaixo da trave Vai terminar o jogo Aqui no campo Pompilho Vini Vamos só ver Esse cruzamento A bola vai sobrar 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 Uma equipe que dominou No conjunto da partida Primeiro tempo Muito disputado Mas o McDonald's A partir do segundo tempo Dominou o jogo Teve mais posse de bola Conseguiu alcançar os gols E no terceiro tempo Praticamente Controlou o jogo Claro O Singular Teve duas ótimas chances Com duas ótimas defesas Do Matheus Mas aí Entra em questão o goleiro Se você tem uma boa equipe Você tem um bom goleiro Que cresce e aparece Nos momentos decisivos Foi o que aconteceu Com o goleiro do McDonald's Temos aí Um forte candidato Para essa próxima fase E o recado Veio aqui do banco Do japonês Para o Matheus Matheus perguntou Quanto faltava Ele falou Acabou Mas aquela bola Que você pegou Salvou E salvou mesmo Final de jogo Aqui no Campo Pompilho Cinco para a equipe Do McDonald's Um para a equipe Do Singular Valeu demais Você curtiu esse jogo Conosco Eu te encontro Na próxima TV Aramaçã A TV que já nasceu Campeã